Olá pessoal, Atlético Mineiro e São Paulo, jogo desse domingo dia 10 de julho de 2022 válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A 2022 Esse jogo então será em Minas Gerais, no Mineirão, em Belo Horizonte, portanto Esse jogo será às 18 horas, horário de Brasília Portanto, às 6 da tarde, pessoal, horário de Brasília, será esse jogo Agende aí no seu calendário Em qual canal irá passar o jogo? Quem fará a transmissão do jogo? Esse jogo está sendo prometido passar na Sport TV, mas menos para Minas Gerais Ok? Então, Sport TV menos para Minas Gerais E o Premiere transmite para todo o Brasil Então, você aí que está procurando o jogo, provavelmente ele vai Cortar o sinal ali, né? Para Minas Gerais, que geralmente eles fazem E terá a transmissão para todo o Brasil pelo Sport TV E pelo Premiere também para todo o Brasil, inclusive para Minas Gerais Deixe aí nos comentários o palpite do jogo Quanto que você acha que vai ser O resultado, quem vai marcar os gols Um bom jogo a todos Até mais Tchau, tchau